Seu João Matos, ou João Matos, que diga, rebotou o Matos aqui. João Matos está desaparecido desde ontem, lá do bairro Atalé, a foto do seu João. Quem souber do parecido do seu João Matos, entra aí em contato com a família. Tem telefone, a família? Tá aqui o telefone, ó. Ele sofre de Alzheimer, ele sofre de Alzheimer, né? Bota de novo aí, que aí, aí o telefone dele aí, certo? Ele sofre de Alzheimer, vamos tratar, né, entregar o seu João Matos com a família, logo, o mais rápido possível. Hoje, o telefone tá aí no teu vídeo, ó. Seu João, sucesso, meu velho. Saúde, senhor, vamos ser um encontro com a sua família, sua família, né, passar o ano novo com a família.